Esse é o novo Nivus GTS, eu fiz um vídeo alguns meses atrás falando sobre esse carro que ia chegar no final do ano aí pra 2025 e fiz umas postagens mostrando fotos do modelo que eu achei que viria, na verdade todo mundo achou que o modelo seria desse jeito aqui que até então seria um visual muito interessante, poucas alterações, motor 1.4 turbo, possibilidade desse carro ter teto solar que essa é uma coisa que o Nivus não tem, aí a dona Volkswagen resolveu lançar esse Nivus cheio de plástico e com essas rodas aí de ralar mortadela confesso que fiquei bem decepcionado porque eu esperava um design mais acertado com a proposta do Nivus que o Nivus é um carro bonito, você pode até não gostar do Nivus, mas dizer que é um carro feio é meio complicado principalmente na versão Highline aqui eles já começaram errando nas rodas, depois encheram de plástico o carro e o tal do teto solar que todo mundo estava achando que iria vir como opcional, que é uma coisa que faltava no Nivus a princípio não vai ter nem preciso te dizer que os preços vão subir com força né aí eu te pergunto, será que vale a pena comprar um Nivus GTS? comenta aqui embaixo meta final da ação do Civic, por apenas algumas medinhas esse carro pode parar na tua garagem com frete e transferência grátis ainda tem algumas cotas premiadas